A Comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A Paz do Cristo Servo, irmãos, hoje, 18 de outubro de 2021, segunda-feira. O Evangelho é o de São Lucas, capítulo 10, versículos do 1 ao 9. Naquele tempo o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos São Mateus narrando o envio dos setenta e dois discípulos por parte de Jesus. Jesus dizendo aos seus discípulos que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso eles pedem. Jesus pede para os seus discípulos pedir para o dono da messe, que é o Deus Pai de bondade, para que mande trabalhadores. Jesus disse isso quando envia os discípulos de dois em dois, para ide a todas as cidades e pregai o evangelho, onde ele mesmo, onde o próprio Jesus deveria ir. E aí ele segue tradicionalmente as orientações, não levai bolsa, nem sandália, nem sacola, não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes em primeira paz esteja nesta casa, se ali morar um amigo da paz ela vai ficar ali, senão ela volta para você. Comer, comer e beber daquilo que tiver na casa, aonde você vai ficar do começo até o fim, não fique trocando de casa em casa. Deus está ensinando os seus discípulos como lhes devem se proceder na missão. Confiar plenamente na sua divina bondade e misericórdia. Este é o evangelho de hoje também, porque hoje é o dia de São Lucas Evangelista. Jesus está dizendo para os seus discípulos que é para confiar plenamente na sua divina providência e eles serão como cordeiros nos meios de lobos. Jesus ainda diz para os seus discípulos comerem e beberem daquilo que os donos da casa onde te receberam te oferecer e também cura ali todos os doentes e anuncie que o reino de Deus está próximo de vós, que é o próprio Jesus Cristo. Na segunda etapa da lexia divina do evangelho de hoje que é a meditação, trazendo este evangelho para nós, para os dias de hoje. O que ele nos diz? O que ele te diz? Será que nós somos esses discípulos que Jesus está nos enviando de dois a dois aos lugares onde ele mesmo deveria ir? Será que Jesus está pedindo para nós rezarmos pedindo a Deus, o dono da messe, para que envie mais trabalhadores para a colheita? Será que nós nos encaixamos como um desses trabalhadores, trabalhadores da messe? Será que nós somos servos do Senhor? Será que Deus está confiando a nós para irmos à frente onde ele mesmo deveria ir e anunciar o reino de Deus e curar as pessoas? Ou estamos ficando em casa, não estamos assumindo o mandato de nosso Senhor, não estamos intercedendo pela obra de Deus? Será que estamos, enquanto missionários, acolhendo a divina providência de Deus e confiando plenamente naquilo que Deus tem para nós, ao invés de confiar em nós mesmos, ao invés de confiar naquilo que fazemos, confiar no próprio Deus que confia em nós, a missão que é dele mesmo de anunciar o reino de Deus? Será que estamos intercedendo por todos os missionários e para que o próprio Deus envie novos missionários? E se você está nos ouvindo, você será que não é um enviado de Deus para ser um missionário na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, aonde você estiver ou até mesmo fora do país? Pense nisso, Deus está à procura de adoradores, à procura de servos, à procura de discípulos, à procura de missionários. Partindo para a terceira etapa da Select Divina Oração, oremos a Deus dando todas as nossas respostas a essas perguntas, sobretudo pedindo a Deus, ao próprio Pai, aquilo que Jesus Cristo nos pediu para pedir, que enviai, Senhor, nós te pedimos mais trabalhadores, neste mês em que refletimos, comemoramos, o mês das missões, o mês missionário, o mês de outubro. Enviai, Senhor, o Espírito vosso, o Espírito de serviço, o Espírito missionário, para que possamos te servir em tudo, tudo o que fizermos. Nós te pedimos a graça do teu Espírito Santo. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação, se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar este vídeo, para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores, que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da Comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.